Um relatório da Food and Drug Administration, a FDA, a agência do governo americano que produz testes clínicos sobre a eficácia das vacinas contra o novo coronavírus, apontou que dois pacientes de um universo de 120 pessoas estudadas que receberam as doses da Moderna apresentaram edemas faciais relativos a procedimentos relacionados a procedimentos estéticos recentes na pele. O estudo, repito, realizado com 120 pessoas com mais de 18 anos que receberam as duas doses da vacina Moderna, aponta que os dois casos que apresentam reações adversas são de pessoas na faixa dos 40 e 50 anos que passaram há pouco tempo por processos de preenchimento dermatológico. Os edemas faciais apareceram entre um e dois dias após a segunda dose da vacina. A Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, ASPS, na sigla em inglês, apontou que os procedimentos estéticos cresceram 64% durante a pandemia. Um minuto para você, Zé. Um teste para qualquer vacina demora muito tempo e é feito em vários ambientes para certificar, primeiro, de que a vacina é segura e, segundo, se realmente ela imuniza, se ela cumpre a sua principal função. Neste caso aí, há, inclusive, casos de internação, né? Mas todo o trabalho, toda a investigação está no sentido de que não há reações adversas fortes, como, por exemplo, internação, que seria em decorrência da vacina. Mas seria uma coincidência. A primeira investigação é ver se esses pacientes receberam placebo, ou seja, apenas o soro fisiológico, ou se a vacina é propriamente dita. Se foi o soro, descarta-se qualquer possibilidade, né? Porque aí o paciente, o que fazia o teste, não sabe exatamente o que recebeu. Agora, é possível, sim, reações adversas e elas acontecem. O que não pode é colocar em risco a saúde do paciente. Lembrando que uma vacina assim, ela, para ser desenvolvida, os cientistas levam cinco anos. Nós estamos falando de uma vacina emergencial. Todas as vacinas são emergenciais. Agora, é o seguinte, estas agências internacionais, como a Anvisa, Anvisa, é uma das melhores agências do mundo. Está entre as cinco melhores agências do mundo. Quando eu digo melhores, aparelhamento técnico e equipamentos, né? Essas agências sabem o que estão fazendo. Não é possível, né? Então, pelo menos que a vacina não faça mal, se não tem certeza de que imunizam.